Talvez seja porque... Acabei de invocar o terceiro DRAGÃO BRAGO DE OLHOS AZUL Terima você Que nem um monstro possui Pra me parar não tem nada Certo caiba Finalizar Até o final da jogar Tem que medir o que cozinha em você Acha mesmo que pode me vencer Veja as ossos que só podem ter Tu na sua frente vai fazer o que? DRAGÃO INVOQUER Olhos azuis e claros No final tudo é Seu águia aparecerá